Parado vem, vem pra cá mexer Mexe, mexe, mexe Chega e vou nem quebrar as cadeiras Dançando desse jeito que é pra balançar Vem fora, mexendo, quebra as cadeiras No meu estádio, tá querendo, né que é pra Se você quiser dançar Essa dança mexe assim Não dá só pra mim, mexe, vamos pra aprender Vem fora, mexe, mexe, mexe Vem fora, mexe, mexe, mexe Vem fora, mexe, mexe Vem fora, mexe, mexe, mexe Vem fora, mexe, mexe, mexe Vem fora, mexe, 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 mexe Chega e vou nem quebrar as cadeiras Dançando desse jeito que é pra balançar Vem fora, mexendo, quebra as cadeiras Então, deixa de conta, quero nem quebrar Chega e bora entre as cadeiras Começando meu sujeito que é pra balançar Embora você não quer ter as cadeiras Então me chame, bora entre as cadeiras Isso aqui tá demais, assim ninguém nunca viu Se cuida, quer por fora, coisa do Brasil Quem quer ir para, não quer ir pra te agradecer Que mexe, que mexe, que mexe Chega e bora entre as cadeiras Começando meu sujeito que é pra balançar Embora você não quer ter as cadeiras Então me chame, bora entre as cadeiras Se você quiser dançar Adivine o meu sujeito Nessa dança vai te seguir Você nunca sai pra mim Se o bolo vai perder Isso aqui é pra fufa Mas eu vou me dar pra você Chega e bora entre as cadeiras Chega e bora entre as cadeiras Começando meu sujeito que é pra balançar Embora você não quer ter as cadeiras Então me chame, bora entre as cadeiras Chega e bora entre as cadeiras Começando meu sujeito que é pra balançar Embora você não quer ter as cadeiras Então me chame, bora entre as cadeiras Chega e bora entre as cadeiras Começando meu sujeito que é pra balançar Embora você não quer ter as cadeiras Chega e bora entre 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 as cadeiras